Sejam muito bem-vindos meus amigos ao nosso canal Piscina Limpa seu intercâmbio entre o piscineiro e o dono de piscina hoje com uma dica muito importante nas piscinas IG e SPRECH gente, eu estou falando todo dia a mesma coisa aqui e tem muitos piscineiros e donos de piscina que continuam fazendo errado continuam dando murro em ponta de faca primeiramente, o que você tem que saber a respeito das piscinas SPRECH ou IG gente, é um nível o nível da água tem que estar encostado nessa plaquinha aqui para você poder fazer aspiração, para você colocar para filtrar então não adianta, se o nível estiver baixo vai dar entrada de ar na bomba e consequentemente vai queimar na bomba agora outra coisa que eu estou sempre falando e não adianta falar é a maneira errada de colocar o pré-filtro o que acontece, muitas pessoas quando colocam o pré-filtro eles não colocam a pecinha aqui, vou até tirar para vocês verem muitas pessoas não colocam essa peça aqui essa peça aqui que é a peça que fica no filtro, no quadro então eles não colocam ela aqui nessa peça aqui que no caso fica sendo pré-filtro eles não colocam essa peça aqui eles só colocam aqui engatam a mangueira e acham que já está pronto para aspirar então o indicado é você tira o ar da mangueira você conecta o mangote aqui e depois tem que dar um apertozinho aqui você tem que colocar a mão e achar o lugar certo aqui para não dar entrada de ar ele tem um encaixe aqui então se você não achar esse lugar para encaixar vai dar entrada de ar, não vai puxar não estou sempre falando isso mas tem muita gente que insiste nesse erro beleza? então gente, tem que colocar essa pecinha aqui que eu falei, aquela peça do pré-filtro e outra coisa tem que tirar o ar da mangueira e outra coisa importante depois que você colocou e tudo dá um apertozinho aqui na hora que você ligar e encontra a posição certa beleza? um abraço